E aí gurizada, como prometido então, estou trazendo aqui para o canal o primeiro vídeo falando sobre as entregas do Mercado Livre. Então, se não é inscrito, já vai se inscrevendo aí que futuramente vem muito conteúdo aqui relacionado a entregas Mercado Livre. Uma opção para quem está desempregado em função da pandemia, está procurando uma oportunidade de trabalho para fazer um dinheiro aí, uma renda extra. Ou até mesmo continuar com essa área aí e seguir carreira, pois daqui para frente o mercado está exigindo muito, tem muita demanda de entregas com esse negócio de e-commerce, com vendas online, seja Magalu, seja B2W, seja Amazon que está vindo forte para o Brasil também, ou até mesmo o Mercado Livre. Eu faço parte da operação logística do Mercado Livre, então vou estar trazendo para vocês aqui coisas do meu dia a dia que eu entendo, que eu já sofri na pele. Então, vou estar mostrando para vocês aqui a situação real de coisas que eu já vivi, coisas que eu já passei e dicas que eu vou poder estar passando para vocês, pois eu já tenho conhecimento aí de quase um ano na área. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo! Então pessoal, como prometido para os amigos aí, lá no vídeo que eu demonstrei a Fiorino, que está aqui atrás, é uma Fiorino 2012, modelo 13, a última quadradinha que saiu, que quando eu comprei para mim, eu pesquisei bastante, foi o melhor custo-benefício. Futuramente, no próximo vídeo, quando sobrar um tempinho, vou estar fazendo um vídeo mostrando melhor ela, pois aquele vídeo lá foi meio na correria, não ficou muito legal, mas foi só para dar uma entrada no assunto para estar mostrando para vocês aqui. Se não assistiu o vídeo, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no cardzinho aqui em cima, para vocês, dando uma olhada lá também, que aquele vídeo lá foi onde começou tudo, onde começou a ideia de mostrar para vocês esse conteúdo aqui no canal. Beleza? Então pessoal, vamos lá então. Vamos partir do começo, tá? Essas caixas aqui, mercado livre, tá? Que você recebe na sua residência, você faz a compra lá pelo site e chega até a sua residência aí. Por trás disso tem toda uma operação logística, tá? Tem toda uma operação lá com o vendedor, com impressão de etiqueta, vem geralmente de São Paulo, aqui no caso eu estou falando do Rio Grande do Sul, tá? Então eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Vem de São Paulo para o Rio Grande do Sul, vem de avião e aí cai para as logísticas e a logística faz toda a separação de carga, passa para os motoristas, os motoristas entram em rota, entram em contato com o comprador e fazem a entrega, tá? Por trás disso parece simples, mas é bem complexo, bem complicadinho. Tem toda uma operação logística, como eu falei para vocês, eu faço parte dela. Então qual que é a ideia aqui? Vou estar mostrando para os amigos como que funcionam as entregas do mercado livre, pois eu postei alguns status, eu vou estar deixando umas fotos aqui no vídeo. Eu postei esses status e o pessoal começou a me questionar ali no Facebook, no WhatsApp, no YouTube também, se eu não me engano, o pessoal também comentou alguma coisa lá que eu botei para ver se o pessoal ia ter interesse, né? O pessoal me perguntou como é que funciona isso, como é que tu trabalha, qual a carga horária, se vale a pena, como que faz para entrar, quais são os carros que aceitam, quais são os modelos, ano, o que que gasta com manutenção, o que que gasta com combustível, então assim, são vários assuntos. Então nos primeiros vídeos agora eu vou estar fazendo os vídeos para tirar essas pequenas dúvidas do pessoal. E mais futuramente eu pretendo estar fazendo vídeos aí na operação, tá? Fazendo as entregas no dia a dia, não é uma coisa muito fácil de fazer, pois quem está no volante sabe que é muito complicado você se distrair com o telefone. Então a gente às vezes sai aí com várias entregas, a gente sai com 80 entregas para a zona rural, e isso é bem complicado, então a gente não tem nem tempo de almoçar, imagina ficar gravando um vídeo ali, então eu vou ver como que futuramente eu vou conseguir fazer isso aí, tá? Vou precisar da ajuda do meu irmão, eu vou conversar com ele, e a gente vai ver se a gente consegue fazer alguns vídeos aqui, para estar mostrando na prática para o pessoal como que funciona essa operação, tá? Mas resumindo então, como que funciona, tá? O comprador faz a compra lá no Mercado Livre, quando ele faz a compra existe lá o logo do Full, que ele é um raiozinho verde. Quando é Full, não é pelos correios, tá? É pela logística do Mercado Livre. Então se o comprador fizer a compra pelo Full, ele vai ter direito à entrega do próprio Mercado Livre, ok? Quando é a entrega do próprio Mercado Livre, cai para nós o serviço, tá? Como que funciona? O Mercado Livre, ele contrata transportadoras, são diversas transportadoras, Brasil afora, por enquanto somente algumas regiões, geralmente próximo de metrópoles ali, no caso aqui eu estou falando da região metropolitana de Porto Alegre, as transportadoras fracionam essas cargas, e elas passam para os motoristas de acordo com as rotas, de acordo com as cidades. Então sai uma certa quantidade ali de carga por dia para cada motorista, e o motorista faz lá a carga, faz o carregamento, e ele sai com o home mail, com o endereço ali, com o telefone do cliente também, e ele sai ali fazendo as entregas, existe um aplicativo que auxilia ele, e ali ele tem acesso ao Google Maps, que o sistema usa, a plataforma usa o Google Maps, e ali ele te dá a primeira parada, a segunda parada, a terceira parada, você consegue mandar mensagens para o cliente, no caso quem fez a compra lá, muitas vezes os dados estão incompletos, muitas vezes o cliente está ausente, muitas vezes o cliente recusa o pacote, então são diversas situações em que o motorista, ele está submetido ali no dia a dia, não é tão simples, não é só pegar o pacotinho lá, e bater palma e entregar para a pessoa, é muito mais complexo do que você imagina, em teoria realmente é bem simples, mas são várias regras, não pode voltar com o pacote, não pode ter devolução, não pode ter reclamação, às vezes o cliente recebe, mas ele não gostou da mercadoria, e abre uma reclamação errada, dizendo que não recebeu, se ele falar que não recebeu, eles vão entrar em contato com a transportadora, a transportadora vai incomodar o motorista lá para ver o que aconteceu, então todas as entregas tem que ser tudo anotadinho, certinho, detalhado, em algumas situações tem que tirar foto, tem que fazer print, então é bem complicadinho, e é tudo através do smartphone, smartphone próprio, o Mercado Livre, a transportadora em si, ela não te auxilia em nada, ela apenas te passa o romaneio, te passa a carga, e você tem um telefone de contato para você ficar entrando em contato com a central lá, para eles te darem um apoio, mas é um apoio básico, futuramente a gente vai falar sobre esse assunto aqui no canal, então pessoal, basicamente é isso, em relação a valores, falando bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo, que eu acho que o pessoal mais se interessa, comparando atualmente com o nosso salário mínimo, que se eu não me engano está 1.045, me corrijam se eu estiver errado na data desse vídeo, e comparando com o salário mínimo, você consegue na média tirar de 5 a 6 salários mínimos bruto, estou falando de 5 a 6 mil reais, claro que isso vai depender muito da rota, isso vai depender muito da época, por exemplo, épocas de final de ano, que tem Black Friday, e tem várias promoções, você consegue ganhar mais, essa época agora de janeiro, fevereiro, é muito mais calmo, muito mais parado, o pessoal está na praia, não tem muita compra, então cai bastante a demanda, e com isso cai bastante o seu rendimento também, futuramente eu vou fazer um vídeo somente sobre rendimentos, sobre gastos, e sobre os valores, que você consegue retirar lá, fazendo as entregas, mas resumindo assim, os valores, eles variam muito de época, tem épocas de final de ano, de Black Friday, que você consegue receber, às vezes o dobro do valor, por causa que tem a promoção, e tem uma demanda muito alta, e então depende muito da carga, se você carregou bastante pacotes, se você trabalhou feriado, se você trabalhou domingo, tem toda essa situação, é muito variável, não tem nada a ver com o emprego de carteira assinada, o salário é totalmente aleatório, inclusive tem meses que você gasta mais também, então é muito variável, não tem como falar um valor específico, para vocês, depende muito da rota, existem rotas complicadas, tem rotas que são melhores, então você consegue entregar mais, você consegue, às vezes fazer dois carregamentos por dia, você carrega de manhã, de madrugada ali, termina até meio dia, vai lá e busca mais carga, consegue fazer duas cargas, receber duas diárias no dia, e existem situações, em que você terminou sua rota, ali as duas da tarde, você ajuda um colega, e ganha mais meia diária, então são muitos detalhezinhos, que eu não vou conseguir explicar tudo em um vídeo, então vou fazer um vídeo falando só sobre valores, vou fazer vários vídeos, vou estar fazendo uma série de vídeos aqui, já tem uma playlist criada aqui no canal, a playlist se chama Logística, e eu vou estar deixando todos os conteúdos relacionados, a esse assunto, nessa playlist, então quando tiver um tempinho, vai lá e olha, então pessoal, por esse vídeo era isso, o vídeo não vai ficar muito longo, então se inscreva no canal, ative as notificações aí, e nos vemos nos próximos vídeos, então, valeu, e fui!